...de rio, com a transparência de um mar Ela come todas as coisas, quantos elementos estão no ar Sentimento fundo de água, com toda a beleza do ar Ela está em todas as coisas, a ver o vazio que dá Quando vejo a tarde me cair, e ela não está Talvez ela saiba de fora, tudo que eu preciso sentir De ver a preciosa de dar, ela só precisa existir Para me compreender Ela me mata, com o meu olhar Ela só precisa existir, para me compreender Ela me mata, com o meu olhar Ela só precisa existir, para me compreender Ela está em todas as coisas, a ver o vazio que dá Quando vejo a tarde me cair, ela não está Talvez ela saiba de fora, tudo que eu preciso sentir Ela é uma preciosa de dar, ela só precisa existir Para me completar Era o mar Com meu olhar Era só o que tinha que sentir Para me completar Era o mar Com meu olhar Era só o que tinha que sentir Para me completar O que eu me dei Com o que eu me dei Era só o que tinha que sentir Para me completar Era o mar Com meu olhar Era só o que tinha que sentir Para me completar Era soñat Era o mar Era só o que tinha que sentir Para me completar A Pastação R ky Things Legenda por Sônia Ruberti